Salve Maria Imaculada! É uma grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para você conhecer uma rede social católica chamada Céu. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você clicar e baixar esta rede social, ela é gratuita. E por lá você pode acompanhar orações, testemunhos, fotos, vídeos e também fazer as suas publicações. Baixe e conheça a rede social católica chamada Céu. Vamos então agora acompanhar a primeira leitura e o salmo de hoje deste dia 31 de outubro. A primeira leitura é a leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, de qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. E eu me alegro com isso e sempre me alegrarei, pois eu sei que isso resultará na minha salvação graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha viva expectativa e a minha esperança, não terei de corar de vergonha. Se a minha firmeza continuar total como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que o meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Por isso, sei com certeza que vou ficar e continuar com vós todos, para que possais progredir e alegrar-vos na fé. Assim, com a minha volta para junto de vós, vai aumentar ainda a razão de vos gloriar-des em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 41. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Peregrino e feliz, caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé. Que Deus abençoe. Salve Maria Imacubada.